Para quem deseja entrar no ensino superior, mas é bom ficar de olho nos prazos, porque terminam hoje as inscrições para o vestibular da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E é sobre isso que nós voltamos a falar ao vivo com a repórter Beatriz Pozzobon, que conta para a gente então, né Bia, até quando que vai esse prazo, o pessoal tem que ficar de olho e correr, não é mesmo? Oi Giovana, isso mesmo, os estudantes interessados aí em cursar a Universidade Tecnológica Federal do Paraná precisam correr, já que as inscrições para o vestibular vão só até hoje. A UTF-PR, ela está ofertando neste vestibular 3.934 vagas em 117 cursos de graduação, totalmente gratuitos e com ingresso para o primeiro semestre do ano que vem. A taxa de inscrição para esse vestibular é de R$ 150,00 e pode ser paga até amanhã. Portanto, a inscrição tem que ser feita hoje, mas o pagamento aí tem até amanhã para concluir essa inscrição com o pagamento. E o bacana do vestibular da UTF-PR é que caso os candidatos queiram, eles podem selecionar dois cursos aí na hora da inscrição. Quem optar também é claro, pode escolher só um curso, mas os candidatos também podem concorrer a dois cursos pagando aí somente uma inscrição. As provas, elas vão ser aplicadas de modo presencial no dia 17 de novembro, nas 13 cidades em que a UTF-PR tem campos aqui no Paraná. As cidades são Apucarana, Campo Morão, Cornélio Procópio, aqui em Curitiba também tem campos da UTF-PR, dois vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo. Então em todas essas cidades terão provas aí aplicadas presencialmente pela UTF-PR no dia 17 de novembro. Oportunidade aí para os estudantes que sonham em cursar uma universidade pública para esse vestibular da UTF-PR com inscrições, repetindo, que terminam hoje. Precisam correr ali no site utfpr.edu.br, lá é possível fazer a inscrição e tirar todas as dúvidas desse processo seletivo. Giovana. Tá certo, Bia, obrigada pelas informações. Então, ó, tem que correr porque as inscrições terminam hoje, no fim da tarde, no fim do dia.